Bom, eu montei esse torno há um tempo atrás e ele foi todo feito de material de sucata, a exceção é o mancal jacaré que eu comprei, o resto eu tinha tudo aqui na oficina, então o ponto é montado com uma chapa de ferro, um pedaço, onde eu prendi o jacaré, a polia também foi comprada, o motor é um motor de máquina de lavar roupa e a polia é de IP, porque eu tornei no próprio eixo do motor. É aqui que eu faço todos os meus torneados, eu aproveitei ideias de alguns canais no Youtube e fui fazendo de acordo com o meu interesse. Eu tenho essas duas barras de varão de rosca de 1 metro de comprimento por 5 oitavos de diâmetro, o contraponto é essa viga de IP com um parafuso com rolamento de um lado, o parafuso transpassa a viga e tem um outro rolamento com porca e contraporca e a ponta do parafuso é afinada. Aqui eu tenho o mandril que é encaixado, eu soldei ele no próprio eixo, só que aconteceu um problema, o eixo partiu e agora eu estou tendo que resolver isso. Só que eu constatei que o eixo e o mandril ficam fora de nível em relação ao ponto do contraponto, então eu vou ter que ajustar tudo isso e aí é isso que eu vou estar mostrando nesse vídeo. Uma das regulagens mais difíceis, ou mais difícil, é você achar centro entre o contraponto e o ponto além do eixo do mancal. Esse nível ele precisa estar exato, porque senão a peça vai girar excêntrica, fora de centro, isso é o mais difícil. É preciso usar alguns instrumentos, como o calibre ou o paquímetro. O paquímetro e o calibre é a mesma ferramenta, ele é conhecido dessa forma, o nome correto é paquímetro mesmo. E aí você precisa conferir pelos dois lados, para ver se está em ordem. Para você poder realizar o conserto ou a solda da peça. Então, todo o trabalho de ajuste, ele precisa estar perfeitamente nivelado para você... Para você poder ter certeza que o giro vai estar perfeito. Outra coisa também é o esquadro. A peça precisa estar em total em esquadro, para você poder continuar com essa certeza de que está tudo em ordem. Esse torno não é um torno exato, com as medidas perfeitas. É um torno que eu, depois de assistir vários vídeos nos canais do YouTube, eu acabei optando por essa montagem. Porque eu precisava resolver isso o quanto antes. Eu estava com alguns serviços já encomendados, então eu precisava ter... Eu precisava ter a peça pronta o quanto antes. Eu usei, como eu falei, um barramento de tubo metalon, de 50 a 30. Esse barramento tem um metro e meio. A torre, onde está preso o mancal, é uma torre de ferro chato. Com a base superior em um pedaço de chapa furado, preso com o parafuso soldado por baixo. Então, o mancal não vai haver movimento. Tudo isso soldado na estrutura dos pés estão travados. Embaixo também, com mais duas longarinas, né? Para dar um esquadro e poder dar uma firmeza. Se bem que peças muito grandes ele vibra, então você precisaria chumbá-lo no chão. Mas eu, como estou montando um outro torno, eu não vou desativar esse. Mas esse vai ficar como um hobby ou como uma coisa assim mais... Não tão exata. Eu consigo fazer boas, muitas peças nele. Tanto peças grandes... Com peças pequenas, como essa, eu consigo fazer... Então, nesse outro torno que eu estou preparando para montar, eu vou montar inclusive uma placa. Que eu já tenho, já comprei um chucky, né? Como é conhecido. Então, eu não... Eu não vou ter essa possibilidade aqui. Porque o eixo aqui é um eixo de meia polegada. É um eixo de três oitavos. Ou nove dezesseis. Então, é um eixo muito fino. Para... Para encaixe de chucky. Eu teria que fazer adaptações e esse eixo não aguenta esse peso. Então, eu optei por esse mandril. Que é um mandril de três oitavos. Está soldado. Inicialmente, ele tinha sido encaixado aqui dentro. Eu acabei... Porque é nove dezesseis mesmo, né? Até agora que eu lembrei que eu fiz um desbace na rosca na ponta. E foi aí que partiu. E lógico, quando você solda num eixo de aço, ele tende a ficar um pouco mais vulnerável. E numa torção mais forte na hora que você está torneando, ele pode estourar. Como aconteceu ontem isso. E agora eu preciso restaurar isso o quanto antes. Para eu poder continuar trabalhando na peça que eu tinha... Que eu estou fazendo com o cliente. Bom, eu ajustei o eixo. Agora eu vou trazer a máquina de solda. E vou fazer a solda aqui pontear. Para poder terminar. E assim que eu fizer isso, eu mostro para vocês. Bom, eu realizei a solda. E aparentemente está tudo certo. Lembrando que esse tipo de trabalho, de conserto, enfim, quem tem esse tipo de problema... É preciso acertar o eixo de nível da torre do motor ou a torre do contraponto. Se você não fizer isso, você vai ter a peça sempre com problemas, né? Torneada, mas sempre com problemas. E ajustar isso, você vai ter que ajustar no porta ferramenta. Mas é complicado para quem está iniciando. Então, o ideal é esse trabalho que eu fiz aqui. Acertar tudo, nivelar, para depois você fazer a solda. Ponteia primeiro. Dá uma conferida. Para depois você soldar mesmo para valer. Eu não estou com uma solda, assim, eficaz. Porque como isso aqui é apenas para mim poder terminar o que eu estou fazendo. Então, agora vai desse jeito. Depois eu dou uma melhorada, dou uma... Uma esmerilhada na solda mais alta. Enfim, dou um acabamento melhor. Agora eu vou fazer o ajuste da torre do contraponto, porque eu vou precisar colocar um calço aqui embaixo. Ela ficou um pouquinho mais alta. Eu vou ter que pegar um calço de madeira para estabilizá-la aí. Para poder, quando ele for lá para o outro lado do barramento, não ter diferença de nível também na peça. Bom, depois de feita a solda e o conserto do mandril, eu vou testar com a peça que eu estava fazendo quando ele quebrou. Bom, acredito que ele esteja funcionando bem. Agora eu vou pôr o formão. Vou continuar torneando para ver. A verece queembora . A não existe também, vamos fazer. Um bom carinho, até então, ébeiter. Um bom carinho, então, tin tudo query, question 11, E aí o melhor choque Aí está, eu consegui recuperar o meu torno, esse cabo eu ainda vou colocar o, eu chamo de anel né, muitos soquete, enfim, tem vários nomes as pessoas, dependendo da região, os profissionais que trabalham chamam de anel, eu costumo, luva, enfim, eu chamo de anel, porque é justamente para impedir que a madeira rache na hora que você estiver encabando a ferramenta que você pretende colocar aqui, então esse anel ele trava justamente na hora que a ferramenta é cavilhada aqui e se faz com cola, mas enfim, eu não sei que madeira é essa, ela vai ficar avermelhada com certeza depois que eu der o acabamento e a ilustração né, o verniz, isso aqui eu vou, pretendo levar para um amigo que eu na verdade ainda não conheço pessoalmente, mas vou até a oficina dele, o ateliê dele, aqui na cidade onde eu moro, e coincidência ou não, eu localizei ele pelo YouTube né, e mantivemos contato e agora eu vou estar me encontrando com ele lá na residência dele, onde ele tem o ateliê, e vou presenteá-lo com essa, com esse cabo aqui, para ele dar a utilidade que ele achar melhor para ele.